Eu observei bem aquela parte que você disse de conversar com muitas pessoas. Eu gosto muito de fazer isso, só que assim, uma grande dificuldade que a gente encontra, às vezes, não gosto de chamar muito da palavra inveja, mas é de muita coisa ruim que te jogam em cima dessas conversas. Obviamente a gente tem que saber filtrar e só pegar a parte que nos interessa daquela conversa, eu entendi esse teu recado. Mas, primeira pergunta, como você escolhe as pessoas com quem você conversa? E a segunda, como você faz para tomar a decisão para escolher quem é seu guru? Da onde é que vem essa tua inspiração? Da onde é que você acha que aquele cara vai ser interessante para você para isso? Cara, começando pelo final, acho que o guru tem que ser o cara que você admira, por N motivos. Porque o cara é um pai bacana, porque o cara é um puta louco, porque o cara é um criativo, depende do que você quer. Hoje, até Zaza perguntou lá quem é o seu guru, porque eu escrevi na colinha que tem um guru. Hoje o meu guru é o Alonso Racheves, que dá SYNC, é um cara que, porra, é um publicitário, digital, tal, tal, tal. Primeiro papo que eu tive com ele há um ano e meio, dois, eu achei ele um grande de um babaca. Achei um babaca, um puta cara arrogante, que achava que sabia tudo, professor de Deus. Fui lá falar de mobile, ele achava que já sabia mais do que eu de mobile, eu falava que esse cara é um grande de um babaca, né? Mas é verdade, e é verdade que foi conversando cada vez mais com ele, conversando cada vez mais com ele, e, porra, é um cara do cacete, que hoje é um cara com quem eu divido coisas que, às vezes, nem todos os meus sócios eu divido tudo que eu divido ali com o Alonso. Então, é fundamental achar esse cara, assim, e, eventualmente, é um cara que se achou um babaca um ano atrás, né? Não tem jeito. Mas é fundamental ter esse cara, assim, tem que ter. Porque é o cara que, assim, pode até falar bobagem sobre o seu negócio, vai falar bobagem porque não conhece, a princípio, tanto quanto você, mas é fundamental. E conversar, cara, assim, foi por conta da tal inveja que eu não falava sobre o negócio lá que estava, da Telvox, no comecinho, que estava dando uma puta grana. Mas, cara, não tem jeito, né? Assim, tem que falar com todo mundo, mas uma coisa é você falar, outra coisa é você perguntar. Então, eu pergunto, eu não falo, então eu pergunto, Josias, você sabe a história de Bluetooth e como é que funciona, meu? Ele, ah, eu ligo. Ah, você liga. Então, pergunta. É diferente também de conversar, de dialogar, abertando, ah, pois é, estou pensando em vender o meu negócio para a RBS ou para a agência e tal. Não, fala, cara, com alguém que possa te dar uma opinião sobre aquele negócio, o que você acha, cara, se eu tivesse no meu lugar, o que você faria? Você venderia para uma agência ou venderia para um grupo de mídia? Ah, para uma agência, por quê? Ah, por quê? Pergunta. Conversar com todo mundo perguntando sobre o teu negócio. Acho que é, aí eu acho que complementa melhor. Léo, você mencionou da importância de fazer um business plan. Normalmente, o empreendedor, ele é visionário. Ele está pensando no marketing e normalmente é muito otimista. O perfil desse empreendedor, ele conhece, ele sabe preparar isso de uma maneira geral ou ele tem que buscar um apoio externo, um profissional? Tem que buscar apoio. Tem que buscar apoio, não adianta. Tudo bem, fiz GV, mas, puta, eu fugi da aula de estate, de finanças e tudo. Conte um, conte dois. Nossa, dureza. Mas tem que ter um cara. E toda a estrutura por trás. Tem um bom contador, fundamental. Tem uma boa assessoria jurídica, fundamental. São coisas que você acha que não precisa. Está cagado, está chatice, não tem jeito. Eu aprendi a ler contrato com o Paulo Umber. Um dos grandes aprendizados que eu tive com o Paulo Umber foi aprender a ler contrato. Que é a coisa mais chata para o visionário do negócio, o cara que está pensando daqui a 10 anos no negócio dele, do que ler contrato, mas não tem jeito. Agora, especificamente na parte financeira, tem que ter um bom financeiro. Tem que ter um bom financeiro, senão, sinceramente, você vai se arrebentar. E, curiosamente, o primeiro grande financeiro que a gente teve era um dos sócios, que acabou nem entrando no negócio, nessa fase dos dois, três primeiros meses de reuniãozinha aí no France Café. Era um cara que era o sócio investidor no comecinho, aí um grande amigo meu, e um nerd da minha sala da GV. Era um nerd, vou falar o nome dele, coitado, depois vou cruzar com ele por aí. Mas era um nerd, ele era um nerdzão, cara, super conservador, buy the book para caramba, e assim, puxando a gente para baixo o tempo inteiro. Puxando para baixo, volta para cá, volta para cá, volta para cá, não vai, vai arrebentar, vai perder, vai quebrar. Então, assim, tem que ser externo, não dá para deixar na mão do empreendedor, do dono do negócio, fazer o business plan do negócio dele. Vai na cagada. Não tem jeito. A gente está com o tempo bem apertado aqui, para a gente fechar, gostaria de abrir para mais uma pergunta do Tiago. Certo. Primeiro, deixa eu fazer o meu institucional também. A Pequenas Empresas, Grandes Negócios, a revista, a gente já lançou uma edição para jovens empreendedores, vendeu, não peçam, porque não tem em Cali também, me desculpem, mas a gente vai trabalhar uma nova para ser lançada ainda nesse primeiro semestre desse ano. Bom, certo. Agora, uma perguntinha. Você falou que vocês fecharam a Telvox, porque estavam com problemas que iriam vender, e a estrutura e o processo de due diligence estava muito difícil, e você começou a ponto mob do zero. Quais aspectos que estavam errados de uma, que você já consertou na outra? O que você acha que é interessante para o empreendedor prestar atenção? Tomar cuidado com essa resposta. Não que a gente tivesse algo de errado na Telvox, não é isso. Mas, primeiro de tudo, a questão de foco, fundamentalmente foco. A gente fazia de tudo. A Telvox era uma grande empresa de oportunidades e mobilidade. Surgia uma oportunidade, a gente corria lá e pegava, largava todo o resto. Surgia uma oportunidade, ia lá e pegava e largava o resto. O problema é que a gente não ia largando o resto, a gente ia deixando esqueletos para trás. Não só de time, mas de dívidas, de impostos e tudo mais. Então, fundamentalmente o foco. O que a gente vai fazer? Então, vou fazer só mobile marketing. Isso foi o primeiro passo. Segundo, escolher melhor sócios. Então, escolhi um sócio que me dava melhor, outros pior. Escolhi o sócio de uma maneira mais adequada. E mais, fundamentalmente, uma coisa que a gente deu uma grande clareza no negócio, a gente vai caminhar um passinho de cada vez. A gente tem que mirar lá na frente, mas tem uma frase que eu uso muito lá dentro, que é a gente tem que pensar grande, começar pequeno e crescer rápido. Então, qualquer coisa que você inverta dessa ordem aqui, o produto não é o mesmo. A gente tem que pensar sempre muito grande, começar sempre muito pequeno e fazer tudo muito rápido, crescer muito rápido. E não foi isso que a gente fez necessariamente na Telvox. Ficou meio etérea a resposta, mas melhor assim. Bom, isso aí. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Léo. Muito legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.